Manda aí nos comentários desse vídeo, que eu... Foi um gato isso? Acho que eu fui. Vamos lá de novo, então. Fala, galera! Mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Eu sou o Jansen Serra, comediante, e hoje é dia de Jansen Serra Responde. Aquele quadro que minha família seleciona umas perguntas, e eu recebo aqui, não vejo as perguntas antes, e respondo o que vier na minha cabeça, beleza? Hoje a responsável pela seleção foi minha filha Laura Gomes Serra. Se você ficou puto que a sua pergunta não entrou, ou não gostou das perguntas, reclama no Instagram dela, que eu não sei de qual, mas eu vou deixar aqui na descrição, e na edição eu vou colocar aqui, pra vocês xingarem ela à vontade depois, beleza? E se você quer mandar uma pergunta pra mim, é só colocar aqui nos comentários desse vídeo. Comenta lá que escreveu a sua pergunta, quem sabe ela será selecionada para um próximo vídeo, beleza? Lembrando também que a família é bem grande, eu posso ser interrompido a qualquer momento, então foque em mim que eu vou tentar fazer de bate e pronto pra ser um vídeo bem dinâmico, beleza? Então vamos aqui, vamos. Primeira pergunta, ah, também tem aquela parada toda, chegou agora no canal, se inscreve, ativa o sininho, deixa like, ajuda o canal a continuar crescendo, tá bom? Vamos pras perguntas aqui. Rodrigo, ele perguntou, na verdade ele sugeriu, faz um vídeo parecido com uma fila de piadas, você pega um tema do momento e faz piada em cima, caso você sinta vontade fazendo isso. É uma boa ideia, eu já pensei em fazer um quadro só com notícias assim, pegar uma ou duas e fazer umas piadas em cima e jogar aqui no canal. Cachorro tá bravo. Mas então vamos que vamos, vou... Mas eu vou tentar bolar alguma coisa em cima disso sim, acho a ideia muito boa, acho válida, e eu queria pegar notícias bizarras, notícias diferentes, não queria pegar uma notícia que tá muito em evidência, queria pegar uma notícia muito louca, queria participar de um quadro uma vez, que os caras colocaram lá que um cara acordou de manhã com um jacaré na porta da casa dele, em pé só nas patas de trás. Falei, olha que notícia maravilhosa, eu queria umas notícias meio malucas assim, se você tiver algum site aqui que divulga esse tipo de notícia, comenta aí também, manda pra mim a indicação que eu vou tentar, vou tentar fazer alguma coisa nesse sentido, beleza? Vamos lá, próxima pergunta, ciência relativística. E aí, Jens, como vai? Por que você não completou seu curso de matemática, faltando só dois meses? Cara, não vou explicar. E eu tô com um canal no YouTube chamado Ciência Relativística, se inscreve lá e pede pro pessoal se inscrever, é isso aí, pessoal, tô a Ciência Relativística. Pesquisa aí no YouTube, se inscreve no canal do cara, vamos assistir lá pra ver se é legal, e vamos compartilhar o trabalho, vamos ajudar todo mundo. Te adoro, obrigado, viu, pessoal da Ciência Relativística. Por que que eu não terminei o curso de matemática? Cara, faltavam só dois meses, eu trabalhava numa empresa de call center na época, e tinha ido pra área de projetos, e eu comecei a viajar muito pelo Brasil, instalando, implantando novos sistemas, e dando treinamento, então eu perdi todas as últimas provas da faculdade. E aí acabei pegando DP em todas as matérias, porque eu não fiz a segunda prova, não fiz os exames, perdi todos os prazos. E aí eu não fiz nada. E no ano seguinte, eu tentei, tipo, quase um ano depois eu fui lá, tentava ver o que dava pra fazer, aí, ah, vai ter que fazer uma adequação de grade, porque a grade mudou e tal, o que era um dois meses ia virar um ano e meio mais, aí eu perdi a paciência, me estressei, e falei, deixa pra lá. Quase saí na mão com segurança, enfim, é uma história maluca. Aí foi basicamente por causa disso, aí eu parti pro outro lado, fui fazer rádio e TV, artes cênicas, mudei completamente a chavinha e fui fazer outra coisa. Bem que eu adoro matemática até hoje, viu, mas quem sabe um dia eu não faço curso e vou lecionar, quem sabe, né? Os cachorros tão bravos tão brincando. Ei, o que tá acontecendo com vocês aí? Pra brincar, não vai brincar não, hein? Vamos lá, Maria Aida Francisca perguntou, Qual o show que você fez que te deixou pra baixo com vontade de parar com o stand-up? Caramba, Maria Aida Francisca perguntou qual o show que me derrubou. Cara, teve dois shows que eu lembro assim que me deixaram baquear. Um deles foi, um que eu já contei um caso aqui, foi em Rio Claro, que a gente chegou lá, eu, o Diguinho e o Daniel Varela, e o show lá tava, a casa tava cheia, mas as pessoas não sabiam que tem stand-up, o show foi horrível, eu me estressei com o cara da plateia, a única vez que eu me estressei com alguém da plateia foi essa, aí eu saí de lá, realmente, voltei de Rio Claro até em casa, pensando em me cadastrar na Cato, no InfoJob e mudar de vida. E teve um outro caso, um show que tem aqui em São Paulo, que é a Rota do Sol, o nome do bar, o show é Rota da Comédia, esse show existe há seis anos, eu cheguei a fazer open mic nesse show, quando eu era iniciante, e eu já faço, eu faço show lá direto, por ano, eu vou lá umas quatro, cinco vezes por ano, fazer show. E adoro o bar, mas teve uma apresentação que eu fiz lá, uma, uma, que eu saí de lá, me sentindo péssimo, nossa, e é um bar que normalmente os comediantes acham realmente que é um show mais difícil, um show mais, né, você tem que ir pra cima assim, tem que ter uma energia legal, e naquele dia, eu não sei o que aconteceu comigo, minhas piadas não entraram, na hora de ir embora, um cara veio me cumprimentar, e ela falou assim, não, pô, segue filme aí, e quem sabe você se acha em outra profissão, então naquele dia, realmente eu voltei pra casa, me sentindo muito mal, e pensando que você não tava realmente fazendo a opção errada. Mas eu quero dizer que o Rota do Sol é um show muito legal, hein, se você mora na região da freguesia do O, vai lá no bar, é um bar incrível, tudo lá é gostoso, e o show lá que rola toda terça-feira, no comando do meu amigo Dinho Machado, é um show tradicionalíssimo, tá parado por causa da quarentena, pandemia, mas quando voltar, vai pra esse já, que é um lugar maravilhoso. E a própria Maria Ida Francisca, me sugeriu aqui uma banda de Fortaleza, pra eu ouvir, escuta os cabelos duros, jumenta parida, daqui de Fortaleza, e uma música especial, A Sociedade Me Olha Torto, genial, abraço. Maria Ida Francisca, eu vou ouvir, vou procurar assim que acabar aqui de gravar, vou procurar no YouTube, e vou dar uma olhada no trabalho deles, muito obrigado, viu? Jorge Lucas, ó, quase Jorge Lucas, Jorge Lucas Machado, conte alguma experiência de backstage, caramba, Jorge Lucas, tem uma experiência de backstage, que eu vou contar pra vocês aqui, eu fui abrir um show do Ventura, no Teatro Frey Caneca, do Tiago Ventura, e, pô, sempre legal, teatro lotado, a plateia do Ventura é muito calorosa, foi muito legal mesmo, fiz a abertura, o Tiago entrou no palco, eu tô no camarim, conversando com um dos produtores, que era o Will, trocando ideia, e aí a gente começou a ouvir um bate-boca vindo do palco, assim, é, tu tira a mão de mim, que isso, tal, eu falei, o que tá acontecendo, a gente foi olhar pela frestinha ali da cortina, tava saindo porrada, no meio da plateia, os caras trocando soco, e o Ventura no palco, falou, que isso aí, viu? Tá pegando a retina, tá maluco, aquele jeitão dele, e os caras aqui, ó, trocando porrada, aí o pessoal separou, tudo, foi uma confusão, a única vez na minha vida que eu vi briga na plateia, durante um show de comédia, no teatro, e o Ventura contornou de forma maravilhosa, ele chegou assim, chamou a atenção dos caras, aí um dos caras até pediu desculpa, que ele que tava, ele que tava passando pra lá e pra cá, com cerveja na mão, e aí atrapalhou o pessoal, o cara se estressou, então o cara até pediu desculpas, aí o Ventura falou, não, não, para tudo, e o Ventura fez um negócio incrível, ele parou, falou pro cara, beleza, vamos começar do zero, vamos se divertir, que aqui o show é pra galera da quebrada, tal, porque muita gente da periferia, né, vai ao teatro assistir o Ventura, e aí ele começou tudo de novo, baixou a cortina, saiu do palco, subiu a cortina, ele entrou de novo, e seguiu o show, e foi top, mas foi uma experiência muito louca, nunca tinha visto isso, e o próprio Jorge Lucas mandou também, faz reacting das suas pegadinhas, quem sabe, né, quem sabe, é uma boa ideia também, eu tenho que dar uma olhada, questão de direito autoral, que uma vez eu joguei uma pegadinha minha no canal, e aí eu tomei quase lá, na verdade não cheguei a tomar o estraque, mas eles me deram uma notificaçãozinha, eu tenho que tirar, porque senão vai se lascar, então eu não sei como é que eu posso viabilizar isso, mas quem sabe, lembrando que assim que acabar a pandemia, eu e o Neto Tomás vamos gravar algumas pegadinhas juntos, pra internet, então, vem novidade boa aí, Braulio Adelino, Jansen, meus amigos dizem que eu levo jeito pra fazer comédia, mas eu tenho vergonha, abraços de Angola, pô, grande abraço pra galera de Angola, pessoal de Angola, pessoal do Moçambique também, pessoal do continente africano aí, acompanha bastante o canal aqui também, Angola e Moçambique sempre comentam aqui, muito obrigado, viu Braulio, cara, seus amigos te acham engraçado, você tem essa vontade dentro de você, se você acha que quer fazer isso na sua vida, porque é uma profissão muito árdua, de muita entrega, muito investimento, e o retorno a longo prazo, então, não quero desanimar não, mas é que realmente tem que amar muito a comédia, pra seguir fazendo, se você tem esse amor dentro de você, Braulio, arrissa cara, escreve uns textos, procura alguma noite aí, de iniciante, né, em Angola, aí onde você mora, e vai testando, vai jogando na internet, vai ver qual é a reação da galera, tem os livros aí, eu posso indicar o livro do Léo Lins, né, Segredos da Comédia Stand Up, tem também o livro do Steve Martin, Nascido pra Matar de Rir, aqui no Brasil, sabe o que é o nome, Nascido pra Matar de Rir, então tenta dar uma pesquisada, assistir bastante, ler esse material, quem sabe começar a construir, com as suas técnicas aí, de stand up, o seu material, beleza? Maria de Fátima, Maria de Fátima fez duas perguntas, você já brigou na rua? E a outra, qual foi o melhor stand up da sua vida? Se eu já briguei na rua, pra cacete, eu era um adolescente, que eu saia sempre na porrada, em show de rock, saia na porrada, eu brigava tanto, quando eu ia separar briga, o pessoal achava que tava brigando, uma vez eu tava num show do Sesc, do Ipiranga, que eu morei em Ipiranga, há muito tempo, aí rolou uma helicóptero, olha só, então, eu tava no Sesc Ipiranga, num show, nem lembro a banda que era, mas na plateia, era só uma briga, no meio da plateia, aí eu fui lá, tinha um amigo meu, o Salsicha, no meio lá, eu já entrei distribuindo porrada, mas tô dando pancada pra lá e pra cá, no final das contas, o Salsicha me segurou, falou, mano, eu tava separando uma briga, e você chegou e inflamou tudo, então eu era um adolescente, que brigava, mas era uma outra época, antigamente a gente resolvia tudo no braço, e o dia seguinte, a gente tava todo mundo conversando, era uma outra época, eu não tô dizendo que é certo, tô dizendo que naquela época, a gente brigava bastante sim, e sobre o melhor show de stand-up, eu até comentei no último Jansen Responde, sobre um show que eu fiz aqui, em São Miguel Paulista, na Zona Leste, o bairro que eu moro, em São Paulo, no show que eu fiz, no teatro da escola Dom Pedro, que foi muito marcante, por ser no bairro onde eu moro, a gente arriscou, nunca tinha tido nada desse tipo ali, e por 350 lugares, esgotou em uma semana antes, então foi uma experiência muito marcante pra mim, e também o show que eu fiz na Virada Cultural em 2015, em Araraquara, que aí minha família foi toda comigo, minha esposa tava grávida da minha filha mais nova, minha mãe tinha falecido há pouco tempo, há poucos meses, então foi um show muito especial, com a família toda junta, e foi a primeira vez que eles me viram fazendo um solo, de uma hora assim, então foram, acho que, muito pela força sentimental, eu escolheria esse, mas é muito injusto, a gente responder essa pergunta, porque com quase 10 anos de carreira, tive muito show que, sabe, foi muito legal, os festivais que eu participei pelo Brasil, a turnê que eu fiz lá em Manaus, e também, pô, os Rizorama, a Risadaria, Comidians, Curitiba Comedy, o Rio de Janeiro, os shows que eu fiz recentemente lá, Niterói, então tem, tem muito show legal, em Goiânia também, já fui bastante, Brasil, então enfim, tem muita coisa legal, o pessoal de Barra do Garças, que uma vez me levou pra fazer show lá, foi a primeira vez que eu fui pra, mais distante assim, pra bem longe de São Paulo, então, e tenho amizade com eles até hoje, devo voltar lá quando acabar a pandemia, Barra do Garças, Mato Grosso, enfim, tem muita coisa legal, mas se fosse colocado uma arma na minha cabeça, pra eu escolher, eu escolheria esses dois shows, o que eu fiz aqui em São Miguel, né, que foi muito legal, por ser aqui na região que eu moro, a gente não esperava como é que a galera ia abraçar, e a Zona Leste me abraçou de uma forma incrível, e também esse show em 2015, na Virada Cultural Araraquara, teatro lotado, família inteira comigo lá pela primeira vez, assim, me acompanhando, e o, e fazia pouco tempo que minha mãe tinha partido. Felipe Viana mandou pra mim aqui, mudança de cenário, a voz está pintadinha, não era mudança de cenário não, Felipe, era só outro cômodo da minha casa, eu voltei pro meu escritóriozinho, pro meu quarto aqui, então é, voltei pro cenário antigo, a minha, cadê, minha namorada gostou dos quadros, pessoalmente, das suas piadas, ah, valeu, obrigado, vou fazer mais lá embaixo, então, quem sabe, já comeu doce de leite argentino? Já, já comi, muito gostoso, viu cara, inclusive no Habibs tem o sorvete de doce de leite argentino, né, uma das poucas coisas que eu realmente gosto muito lá no Habibs, então, recomendo, se for no Habibs, eles não me pagam um real por causa disso, mas, se for no Habibs, tome o sorvete de doce de leite argentino, muito bom. Celso Catay, olá Jansen, mais uma pergunta, você teve que fazer algum show extremamente chateado com algum problema particular, mande um abraço pra minha esposa Tarsila e minha enteada Ana Marcela, um enorme beijo pra sua família, um grande abraço pra Tarsila, beijo aí pra enteada Ana Marcela, obrigado por curtir o meu trabalho, viu? Cara, eu tive sim, eu tive o show que eu fiz chateado, assim, cara, eu fiz o show 30 minutos depois de receber a notícia do falecimento da minha mãe, né, minha mãe faleceu dia 20 de dezembro de 2014, coisa de 30, 40 minutos depois, eu tava no palco fazendo show, e meu pai faleceu dia 20 de maio de 2015, às 5 da tarde, às 9 e meia da noite, eu tava no palco do bar do Rony Itaquera fazendo show também, então, eu acho que não existe nenhuma outra opção mais traumática do que essa pra falar pra vocês, ah, Jansen, por que você fez esses shows? Eu fiz esses shows, porque fazer stand-up, fazer as pessoas irem é algo que eu amo, e eu não poderia deixar de fazer isso, e ao mesmo tempo homenagear a vida das pessoas que foram extremamente importantes pra mim, é a forma que eu encontrei, de fazer o show, receber aquelas risadas, aqueles aplausos, e dedicar cada risada, cada aplauso pra vida dessas pessoas que foram, sem dúvida, os grandes amores da minha vida, acho que é, esse é o exemplo que eu posso citar aqui, Vinícius, Fonseca, Corito, Adriano, tem duas séries, trashes, Feliz e Ash vs Evil Dead, que você poderia ver transformar em piada, obrigado pela dica, acho que tem Netflix, inclusive, né, eu vou dar uma olhada, e quem sabe, o Vinícius também mandou, você poderia fazer vídeo de react de música e comentários, sobre séries e desenhos, é, vamos fazer, eu tô pensando em montar um quadro junto com o meu filho, que ele também é bem viciado em séries e desenhos, tal, quem sabe a gente junto comentando algumas séries, tô pensando a respeito disso, e react de música eu não sei, quem sabe, né, vamos pensar, mas os séries e desenhos é o que eu tô pensando bastante mesmo, porque eu assisto bastante, o Emerson Costa, faz um desafio igual com o Corbucci It, se vocês nunca viram o canal desse cara, eu sou fanzaço do Corbucci It, minha filha sabe disso, por isso que ela escolheu até essa pergunta, porque eu sou muito fã, acompanho o canal dele de quando ele tinha 20 mil inscritos, hoje ele tem quase 2 milhões, eu assisto o cara, ele é incrível, ele é um competidor de comida, ele é profissional no negócio, o canal dele, se eu não me engano, é um dos maiores do mundo nesse item de competição de comida, e no Brasil, sem dúvida, ele é disparado nesse item, eu sou fã, se você, vou deixar o nome aqui, Corbucci It, vou deixar na descrição desse vídeo também, pra você que não conhece o trabalho dele, eu não tenho nenhum contato com ele, não sou amigo dele, mas faço questão de divulgar, porque realmente, e ele parece ser um cara muito simpático, e ele é magro, ele é musculoso, ele treina todo dia, ele, nossa, é incrível, eu não tenho condição nenhuma de fazer isso, primeiro, porque eu fico com medo por causa da minha saúde, eu já sou obeso, segundo, porque eu não tenho a capacidade que ele tem, o cara come 6 quilos de lasanha, come 3 pits inteira de uma vez, sei lá, o cara é muito louco, como eu não sei quantos Big Mac, eu não tenho condições, cara, de fazer isso, por mais que seja guloso, eu tenho um limite baixo, e eu não consigo acompanhar, nem ferrando esse cara, então, assiste lá o Combo de It, vocês vão se admirar com o cara, Jansen, o coach perguntou, o coach perguntou, pretende fazer mais lives, são muito boas, fazer lives, ele gosta das minhas lives, eu faço mais lives, mas eu tenho dificuldade, porque eu não roteirizo direito, eu cheguei a roteirizar uma live para fazer, e aí na hora eu comecei a ler comentário, eu respondi qualquer coisa, aí comecei a improvisar, e fugir do roteiro, então, eu tenho uma certa dificuldade com isso, com a live em si, mas eu vou estruturar, porque é um caminho que eu, inclusive quando acabar essa pandemia, eu quero continuar com esse relacionamento que a gente tem aqui, eu acho muito legal, o Jansen responde, talvez as lives, então eu vou pegar o dia da semana, e falar, esse é o dia da live do Jansen, para a galera todo dia, toda semana, opa, amanhã, terça-feira, quarta-feira, sei lá, enfim, pô, amanhã tem a live do Jansen, hoje tem a live do Jansen, bom, quem sabe, criar o hábito, pode ser, vamos ver. Pergunta do Newton Luiz Rodrigues, ele falou, pô, Jansen, estou ansioso pela oportunidade de ir em um show seu, vou deixar outra pergunta, pô, tomara que você possa ir em um show, assim que essa pandemia toda acabar, tomara que você consiga ir, ele mandou aqui, funcionando nos shows dos grandes mestres da comédia, Costinha, Zé Vasconcelos, Chico Anísio, Ajuda Ribeiro, é fácil perceber que existe uma liberdade extrema, para escrever seus textos abordando qualquer assunto, o que você acha do policiamento, que a classe dos comediantes sofre atualmente, e como você limita o que você gera de material, do que você pode ir para o palco ou não, tal. É, valeu, forte abraço para a sua família, um forte abraço para você também, para a sua família também, em resumo, ele está perguntando aqui o que eu acho do policiamento, né, desse, né, policiamento correto, tal, que os comediantes vêm sofrendo bastante, e como eu selecionei o material, para evitar esse tipo de problema. Então, é assim, o que eu acho do politicamente correto? Eu acho que, eu acho que a melhor forma de você combater um comediante, se você não gostou do que ele faz, é não dando risada, você não vai rir, não vai compartilhar o trabalho dele, não vai divulgar. Então, essa é a melhor forma que você tem de se rebelar contra um comediante. Eu acho que você tratar um comediante como criminoso, é um certo exagero, né. A gente viu aí o caso do Danilo Gentili, que chegou a receber ordem de prisão, também outros casos aí, de como eles fizeram piadas e tentaram mover processos, tal, eu acho que às vezes, às vezes, não, isso não é uma regra, mas eu acho que às vezes, os próprios políticos, alguns vereadores, senadores, deputados, enfim, políticos, de uma forma geral, acabam usando esse tipo de polêmica, para esconder outras coisas que estão, acontecendo, Você vê, uma piada que o cara fez com uma cidade, aí o deputado da cidade fica bravo, e aí entra com uma ação, move um processo, só que você vai na cidade, a cidade, pô, está com dificuldade de assalto, esburacado, saneamento básico, policiamento, então, às vezes, você esconde, você tenta maquiar outros problemas em cima da piada. Não estou dizendo aqui que tem comediante que não exagera, pode ser que tenha, eu não vou citar nomes aqui, mas de repente você acha, tal comediante exagerou com a piada X. Cara, não dê risada, não acompanha, para de seguir ele, mas deixa o cara trabalhar, não tem como você, quer dizer, se você pedir uma pizza, a pizza vir é ruim, você vai querer fechar a pizza por causa disso, você não pede mais pizza lá, pede em outro lugar. Eu acho que é uma profissão como outra qualquer, que merece respeito, se você não gosta do trabalho, se você não acompanha. Mas respeite comediante, deixa o cara trabalhar. Agora, um outro ponto, perguntou como eu seleciono o meu material. Eu sou o tipo de comediante que conta mais histórias, né? A gente chama de storytelling, eu sou mais contador de histórias, tiozão do churrasco mesmo. Então, para mim, é um pouco mais difícil eu entrar nesses temas, porque eu conto histórias da minha vida, da minha família, histórias que acontecem comigo no dia a dia, que não feijamos na nariz da minha filha. O dia aconteceu, no dia seguinte eu escrevi o texto, falei, vou fazer no palco. Então, eu sou muito de histórias familiares mesmo, tiozão do churrasco. Então, para mim, é um pouco mais, é... um pouco improvável que eu acabe caindo num tema mais polêmico. Mas se um dia eu cair também, eu espero que as pessoas entendam, que é uma piada, que eu estou ali fazendo para tentar divertir as pessoas. Eu já tive problema com piada, que eu fiz no Desafio Comédia ao Vivo, lá no Rodada da Noite, que aí o tema era política, eu fiz piada com o tema político, e aí depois as pessoas entraram aqui e me xingaram, chegaram a escrever assim para mim, como é que foi? Escreveram assim, quem é você para falar do meu presidente? Vai emagrecer primeiro antes de falar do presidente. Então, sabe, os negócios não tem nada a ver. O maior protesto que você pode fazer contra o comediante é não dar risada e não divulgar o trabalho dele, é isso. E a última pergunta aqui, do Marcos Farias, perguntou uma pergunta muito pertinente, importante para o futuro da comédia brasileira. Ele quer saber com quantos anos eu perdi a virgindade. Olha só, que pergunta boa, hein, cara? Eu perdi, hoje em dia acho que a molecadinha perde mais cedo. Eu perdi já mais velho, eu tinha 17 anos quando eu perdi a virgindade, e não tem muito para falar sobre isso, só que foi isso. Não é uma história muito engraçada, aliás, tem um vídeo que eu conto um pouco de como foi isso, eu juntei duas histórias numa só, e fiz um texto, que é o meu texto mais antigo de stand-up comedy, eu vou deixar ele aqui no cardzinho, é um texto bem antigo, sabe, foi gravado inclusive numa virada cultural, se eu não me engano em 2014, é o primeiro texto de stand-up que eu fiz na vida, eu juntei a história na minha primeira vez, uma outra historinha, e ele virou esse texto aí, vou deixar aqui no card, espero que vocês se divirtam. Levem em conta que é um texto antigo, que a captação de áudio e vídeo é antiga, e não fiquem bravos, sabe, mas por curiosidade mesmo, quem tem curiosidade na minha história, tá bom? Então é isso, muito obrigado pelo carinho de vocês, eu me divirto muito com esse quadro, lendo, respondendo vocês, continuem mandando as perguntas aí, quanto mais cabeludas, quanto mais complicadas, melhor pra gente responder, fiquem à vontade, tá bom? Lavem bem as mãos, continuem curtindo o canal, e beijo do gordo, até a próxima, valeu! Não se esqueça, terça, quinta e domingo tem vídeo no canal. E aí E aí E aí E aí E aí